Fala pessoal tudo bem hoje é o dia de falar do grande lançamento que é o Jeep Commander com a nova motorização essa versão Black Hawk top de linha 2.0 turbo gasolina de 272 cavalos com 40.8 de torque pessoal esse carro sete lugares vai de 0 a 100 em 7 segundos sensacional né vamos lá vamos falar vamos começar a falar dos detalhes essa nova grade frontal com cromo escurecido ele ficou muito bonito muito elegante com o Jeep também os logos né escurecidos aqui embaixo também ganhou um dark chromo esse chromo escurecido ficou muito bonito vou falar das rodas de liga leve roda de 19 né com uma nova cara e essas pinças pintadas de vermelho ficou muito esportivo né ficou muito legal teto pintado de preto né na versão mais top aliás todas as versões pintado de preto Black Hawk aqui identificando a versão e o que mudou também agora eu digo que voltou né é o sensor de presença o é o Hans Free tá com aquele chutinho ali embaixo já abre o porta-malas olha só continua né com esse espação aqui 660 litros com esses bancos rebatidos e você pode puxar o banco aqui ainda sobra uns 233 litros aqui atrás tá com os bancos levantados para você usar pessoal agora eu quero mostrar como que fica o passageiro aqui de trás mas antes eu quero mostrar que já posicionei o banco do motorista para mim né eu tenho 1,85m então já ajustei o banco assim o banco de trás do motorista assim sobrando aqui quase quase um palmo né você ainda pode reclinar reclinar esse banco para trás tá e agora sim eu vou acessar aqui o banco de trás essa travinha aqui em cima destrava o banco para você entrar por aqui ó ele corre sobre o trilho e eu vou entrar aqui para mostrar para vocês ó eu já entrei vou puxar aqui ó ó ó travou minhas pernas ó estão encostando aqui mas tão livre tá e o passageiro aqui do lado olha só que sobrou mais um palmo um palmo e meio aqui ó tá de distância então fica confortável tá um a dois adultos vão aqui atrás do banco tá ainda sobra espaço para quem vai lá na frente com tranquilidade isso na pior situação né um metro e cinco de motorista outra pessoa grande aqui outra pessoa grande aqui atrás tá bom vamos a ver aqui na parte do motorista agora som da harma cardon já vem de série nessa versão blackhawk tá o ajuste elétrico do motorista não é novidade mas o que é novidade é a memória de banco então deixou gravado na posição 1 pronto banco já vai ajustar para a posição que você programou não é legal você pode deixar duas programações salvas aqui de posicionamento do banco muito legal né esse acabamento premium olha só que acabamento bacana agora vou mostrar para vocês o que que vai aparecer aqui ó ó que coisa linda muito lindo né esse blackhawk que aparece na abertura aqui o falcão muito bacana pessoal que eu gostei muito também da novidade é esse botão aqui ó do piloto automático adaptativo é muito mais fácil de ligar hoje muito mais simples você apertou aqui já vai acionar lá na tela tá você só vai ajustar a velocidade que você quer manter tá isso é muito legal né aqui na tela também você tem o contador de um contador de do turbo né a potência aparece ali então são novidades força g e torque já aparece ali na tela ficou muito bacana muito legal muito mais moderno tá bom o tempo na tela de um contador de devido por um contador de uma comandante o בא para o versículo tênis aqui é carregador por indução é a ele é quatro por quatro então é 2.0 turbo gasolina 4 por 4 então tem uns comandos aqui para você ajustar qual tipo de terreno que você vai andar certo e travar aqui no quatro por quatro tá então ele fica sempre no no 4x2, certo? 4x2 sempre, e aí então ele só vai ligar o 4x4 quando você der o comando e estiver numa superfície que necessite do 4x4, você não vai gastar pneu à toa, tá? Então isso vai ajudar bastante na economia de pneus também, tá? O teto com forro preto, muito bonito, até só o panorâmico, olha aqui o acabamento desse banco, ó. Pessoal, o resto vocês tem que vir pra conhecer, vir de perto, tá? O carro é muito bacana, tem muita coisa bacana, não vejo a hora de esse carro estar disponível aqui pro test drive pra vocês andarem, o carro ficou sensacional, tá? É isso, esse é o resumão do Black Hawk, Commander Black Hawk, motor 2.0 turbo, de 272 cavalos. Beleza, pessoal? Um abraço, valeu!